Fala galerinha do canal Meumilhas, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um passeio noturno ali na Chieseta Alpina Então venha junto conferir esse lindo local à noite Se inscreva no canal E aí E onde é que nós estamos galerinha? Chegamos no Morro Boa Vista Olha o vento que está aqui em cima Lá embaixo, um calor Um calor, um calor fora do Série Aqui em cima, geladinho Viram como é que é a subida aqui de noite? Aqui a Chieseta Tomaram um gole de água Deu sede já de subir caminhando Ali o casal Jonas e Pri Eu, Clayton Vamos agora dar aquela caminhada Tchau, tchau, tchau! 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 Obrigado.